Vai! Quarenta mil Ó o lift Ele tá aqui, ó Fazendo um arcogexon Querendo tirar a onda Da neve dura Vai, né? Aí, ideia Só pra você Nós já fomos chegando na base Último dia em Caliard Agora a gente vai chegar de novo Vamos lá Já deu pra casa Inteligente Isso aí Beijo Tchau Tchau Tchau